Estamos de volta aqui com o programa Will Nunes, agradecendo você, nosso telespectador. São milhares de pessoas em diversos pontos da nossa querida Montes Claros acompanhando a gente, também pela internet. Eu quero te sugerir, você que me acompanha, eu tenho um blog na rede social na internet chamado Conversa Inteligente, é só colocar lá o Will Nunes que você vai encontrar. A gente fala de vários assuntos, de vários temas e vale a pena eu compartilhar as minhas opiniões, as informações contigo. Nós estamos na VimTV, esse canal de televisão que mostra a realidade de Montes Claros. Aqui, um emissor genuinamente do norte de Minas, um emissor que fala também para o mundo inteiro via internet, via o nosso site. Então, a você que nos acompanha, nosso muito obrigado. Eu quero falar agora, gente, o seguinte, do olho vivo. São câmeras que são instaladas em diversos pontos da nossa cidade, que ajudam a polícia militar a inibir a ação dos delinquentes, dos criminosos. E nós vamos mostrar um pouco como é feito esse trabalho. Bateu, está na tela. Vamos lá. O sistema de monitoramento foi instalado em 2005 e conta com 52 câmeras espalhadas em pontos diferentes da cidade. Em relação ao ano que foi implantado, o número de roubos e furtos, principalmente no centro, diminuiu cerca de 70%. Como foi idealizado o olho vivo em Montes Claros, tenente? O olho vivo é um projeto do estado de Minas Gerais. Começou em Belo Horizonte, por meio de instalação de câmeras em espaços públicos, para um melhor monitoramento e prevenção criminal. E devido a um convênio feito com o estado de Minas Gerais e outros órgãos, inclusive a CI e o município de Montes Claros, foram implantadas essas câmeras visando a melhor segurança em nossa cidade. Nós podemos perceber que a área central da cidade é onde existem mais esses equipamentos. Como que funciona o monitoramento nas outras áreas da cidade? É um monitoramento realizado por 52 câmeras que pegam todo o hipercentro de Montes Claros. Na verdade, o centro da cidade possui o maior número de câmeras, devido a possuir o maior número de vias públicas, de maior circulação, vias arteriais. Então, as vias principais da cidade perpassam pelo centro, mas o olho vivo não pega apenas o centro da cidade. Pega o Alto São João, o São José, ele contempla também o Todos os Santos, Cândido da Câmara, o Santo Expedito, o Major Prates e as Jascenses. Como que a Polícia Militar age quando é visto algum crime através dessas câmeras? Como que funciona? A Polícia Militar, assim que percebe, por meio de seus operadores das câmeras, percebe a ocorrência de um delito, naturalmente é empenhada uma viatura mais próxima daquele local para ser feita a primeira abordagem, a primeira intervenção no crime. Os operadores são capacitados para verificar a ocorrência de delitos ou passagem de pessoas suspeitas e a viatura vai ao local e procede a abordagem, procede a intervenção policial. Esses equipamentos, eles inibem a ação dos criminosos? Certamente. Não tenho agora os números para explicar, mas assim que foi implantado o olho vivo, houve uma percepção de uma redução muito grande do número de furtos no centro da cidade. Entendemos que as câmeras possuem essa capacidade de ampliar a vigilância policial e, consequentemente, dar um trabalho de maior qualidade para a população. Então, os índices de crimes nas cidades têm diminuído? Têm diminuído quando a implantação do olho vivo, principalmente os crimes contra o patrimônio, crime de furto. No entanto, outros delitos acabam acontecendo e é natural que, eventualmente, as práticas delitivas acabam modificando. Então, os crimes, por exemplo, que aconteciam na via pública, no centro, não acontecem mais em tanta frequência. Porém, foi mudada a prática delitiva. Aí os infratores começaram a praticar os furtos no interior das lojas. Aí nós estamos estabelecendo uma nova estratégia para combater esses tipos de delitos. E como que funciona o armazenamento dessas imagens? Elas ficam registradas aqui no sistema por quanto tempo? Elas ficam registradas por um período limitado. Nós sabemos que as imagens precisam de uma grande capacidade de disco para serem armazenadas. Então, como são 52 câmeras em toda a cidade, elas ficam armazenadas em torno de duas semanas. Porém, toda vez que nosso operador verifica que houve a ocorrência de um delito, ou acidente de trânsito, ou intervenção policial qualquer, é feito um registro do horário e da câmara que foi pego esse momento. E nós baixamos e guardamos essas imagens para eventuais investigações policiais. Caso a população precise dessas imagens, alguém da população queira requerer essas imagens, pode procurar a polícia? Pode procurar a polícia. Naturalmente, a polícia investigativa, a polícia civil, ela deve procurar a polícia civil e manifestar sua vontade e também falar para o delegado, manifestar para ele, que essas imagens foram captadas pelo olho vivo. Então, assim que elas passam o comunicado para a polícia militar de que as imagens foram captadas pelo olho vivo, nós verificamos, conseguimos salvar essa imagem, essa imagem fica disponibilizada para a autoridade policial. Então, somente aquelas imagens que são de interesse público, interesse da investigação policial ou da prevenção criminal, é que são repassadas para a autoridade policial. Gente, que trabalho extraordinário da polícia militar e esse olho vivo para inibir a ação dos criminosos. Porque o problema, hoje, do ladrão, o problema do delinquente é a impunidade. Esse trabalho que está sendo feito aí, ele retrata, ele consegue monitorar a ação dos delinquentes e dos marginais e preservar a vida do cidadão de bem. Você que é honesto, você que é trabalhador. Por outro lado, o ladrão, aquele que infringe a lei, esse fica à mercê desse trabalho extraordinário da polícia. Porque a polícia militar faz o trabalho preventivo, a polícia civil faz o trabalho investigativo. Aí você tem a outra parte, que é a questão da lei. O que precisa mudar no Brasil são as leis. O que precisa mudar no Brasil é a impunidade. O cidadão comete um crime, comete um delito e se sente no direito que vai voltar à liberdade o mais rápido possível. Então, o trabalho feito pela polícia militar através do olho vivo é um trabalho, nota 10, que merece os nossos parabéns. E a você que acompanha o programa Will Nunes, a Vim TV, o meu muitíssimo obrigado e lembrando sempre, onde a fé existe amor, onde amor existe paz. Onde a paz, ali está Deus, onde Deus está, nada falta. Um abraço e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto